No ano passado, 3,5 milhões de pessoas saíram da situação de pobreza e mais de 1 milhão da extrema pobreza. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. A reportagem é de Leandro Alarcon. Até 2011, o Brasil tinha pouco mais de 19 milhões de pessoas consideradas em situação de pobreza. Em 2012, esse número caiu, passando para 15 milhões e 700 mil pessoas. E mais de 1 milhão de pessoas consideradas extremamente pobres, que são as que vivem com menos de 1 dólar por dia, também deixaram essa condição. A melhoria na renda e os programas sociais do governo federal foram os principais fatores para esse resultado. Bolsa Família é a segunda fonte mais importante para a redução da desigualdade, só perde para a renda do trabalho. No entanto, o grande mérito dela é que ela custa pouco e como ela chega no mais pobre dos pobres, ela tem a capacidade de reduzir a pobreza mediante um baixo custo fiscal. A vida de Janaína Gomes, dona de casa e mãe de seis filhos, reflete a realidade desenhada na pesquisa do IPEA. Antes, ela vivia em condições precárias, mas hoje já se considera uma consumidora. Hoje em dia eu tenho o cartão para comprar o material escolar, que foi muito maravilhoso, e o Bolsa Família, que compra mais coisa para os meninos, mais alimentação, mais fruta, verdura. Ajuda também a pagar uma conta de água, de luz. O simples fato da Janaína poder abrir a geladeira para pegar um alimento é outro exemplo dos resultados apresentados pelo IPEA, que baseou a pesquisa em indicadores como a posse de bens duráveis, como eletrodomésticos. Os serviços públicos, como a energia elétrica e a coleta de lixo, também melhoraram para as camadas mais pobres da população. Segundo o presidente do IPEA, esse é o fruto de uma combinação de políticas. O Brasil tem seguido o caminho do meio, ele combina crescimento com redução da desigualdade. Então, metade da redução da pobreza se deve ao fato de que o bolo está crescendo e a outra metade pelo fato de que está crescendo mais entre os mais pobres. Isso se aplica aos últimos dez como ao último ano. Então, acho que a combinação desse crescimento com redução de desigualdade e o fato de que ambas as dimensões têm caído por conta do trabalho, de programas sociais, de aposentadoria, quer dizer, o Brasil não põe todos os ovos na mesma cesta. Ele diversifica o seu combate à pobreza e com isso consegue colher em várias frentes.